Salve! Não, não, senta! Senta! Não, não, senta! Vai sair legal! Senta! Então tem que ir dançando! Dançando! Gravar, gravando! Oh, 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 oh Eles são discretos e silenciosos Moram bem longe dos homens Escolhem com carinho a hora o tempo do seu precioso trabalho São pacientes, acidos e perseverantes Executam segundo as regras herméticas Desde a trituração, a fixação A destilação e a coagulação Trazem consigo gadinhos Vasos de vidro, potes de louça Todos bem e iluminados Evitam qualquer relação com pessoas De temperamento sórdido De temperamento sórdido Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas 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 Obrigado.